A viabilização comercial de empreendimentos, hoje em dia, seja em qualquer área, ela não passa mais pelo método tradicional, capitalista americano, década de 80, até o meio da década de 90. Não, mudou. O aspecto é o outro. O próprio mercado de música, acho que é o mais claro para todo mundo entender, mudou muito como se vende, como se compra a música, como se consome, como se produz, mas ao mesmo tempo ainda continua existindo. Eu costumo falar, está em outro lugar, você viabiliza de outras formas. E às vezes a viabilização é de forma indireta, nem diretamente, é por uma outra via, o videoclipe vai acabar gerando um outro tipo de mídia, um outro tipo de coisa que vai integrar um outro plano de negócios que vai acabar gerando, no final, algum capital para todo mundo envolvido na cadeia. Deixa eu te contar o exemplo do Nego Blue, que talvez possa ser um exemplo que vá em paralelo a esse do Móveis, que é Merchan, que o Crioulo fez também com a Nike, o último clipe. Merchandise é uma coisa que pode contribuir muito para o clipe. Se não estragar, é uma linha tênue, mas eu acho que o exemplo do Móveis é muito bom e o exemplo da Nike com o Crioulo é bom também. Mas com o MC Nego Blue, o que a gente negociou é que eu teria os direitos de monetização do clipe no YouTube. sendo que o cara está fazendo 3, 4 milhões, isso dá algum dinheiro de volta para você. Então, para artistas que têm muita visualização e estão quentes no mercado, isso pode ser uma alternativa de negócio. A gente vai... vai ser a primeira vez que eu vou experimentar isso e depois eu... daqui a um tempo eu posto alguma coisa falando a respeito. Mas é exatamente isso que o Espeto falou. O mercado está resolvendo como pagar a produção dos clipes. Mas nesse exato momento o dinheiro não existe. A gente está buscando viabilizar novas estratégias. Tem um cara que eu acho que é bem legal, vou até passar depois um clipe dele, que é o Marc Gomes Del Moral. Ele é um... ele é um barcelonês, né? E... bom, a viagem dele é que ele era um cara de videoarte, já... de muito tempo, né? VJ e tal. E ele começou a migrar para a área do videoclipe. E quando ele chegou na história do videoclipe, ele chegou por uma... uma... uma vertente que eu acho muito interessante, que é o cara que cita estéticas de cineastas, né? Então ele começou a criar uma... ele criou um... Todos os clipes dele tem alguma citação a Bunhoel, ao cinema surrealista, ao cinema no ar. Então... e é muito inteligente, tanto a forma dele filmar, como a forma dele editar e fazer essas citações, né? E ele acabou se auto-viabilizando por conta disso, por conta da estética que ele criou. É... não... hoje em dia não são mais as bandas que pagam para ele ou as gravadoras que pagam para ele, mas tem gente que vem por um outro lado, às vezes uma emissora de TV, às vezes alguém que chega nele e fala, ó... olha, a gente quer que você crie uma... uma cara para tal fulano por causa de um especial, para uma... então o cara, ele é valorizado de uma outra forma. Ele... o... a viabilização financeira... é... foi viabilizada através... e do método que ele emprega nos clipes dele. E... é muito engraçado, porque tem clipes do cara que o... o clipe é muito mais legal do que a música. Você vai... você... eu... eu fiquei fã desse cara, vi um monte de coisa dele, assim, e tem música que você fala assim, putz, eu... eu... dou um mute e fico vendo o clipe que é sensacional, entendeu? Pô, tem vários casos desses, hein? Que o videoclipe é muito mais legal que o músico. Você ia falar... você vai mostrar alguma coisa, Fernando? Eu sei se eu vou... virar muito o assunto que está rolando aqui, mas eu tinha preparado algumas coisas para falar. Na verdade, eu não vou falar sobre videoclipe, né? Porque não é o que eu faço. O que eu faço é remix audiovisual. Então, é... essa ideia de como eu me acho autor de algo que é deles, né? Na verdade. Eles produzem coisas que eu vou lá picotando e vou misturando pedaços para fazer uma coisa nova. E aí eu pensei um pouco assim que... eu fico achando que sempre é importante falar um pouco de referências, assim, históricas e tal, né? Às vezes parece um pouco chato, mas... Tem um cara que é um dos criadores da videoarte, né? Que é o Nanjum Pai. E esse cara, nos anos 80, ele fez um... um trabalho chamado Global Goof. Né? Esse trabalho, ele começa com uma frase do Nanjum Pai falando o seguinte. Esse trabalho tenta representar o dia em que a gente tiver tantos canais de televisão quanto o catálogo de telefones de Nova York. Né? Isso, nos anos 80, parecia uma coisa extremamente futurista, né? Imagina ter tantos canais de televisão, assim. É o YouTube, né? Que ele estava falando, basicamente. Então, ele começa a falar assim, olha, no dia que isso acontecer, no dia que a gente tiver acesso aos programas do mundo inteiro e as pessoas puderem produzir suas próprias coisas, né? Ele indicou um caminho aqui que eu acho até hoje algo interessante da gente pensar, né? É um vídeo muito louco, assim, porque ele usa músicas de todos os lugares, ele não pagou direito autoral pra ninguém. Tanto é que, hoje em dia, pra eu conseguir baixar esse pedaço desse Global Groove, que antes estava super fácil de achar no YouTube, hoje em dia você não consegue mais. porque as músicas que ele utiliza eram músicas que não podem mais estar no YouTube, né? Então, só mostrar um pedacinho que eu acho interessante. Ele pega... Então, ele vai manipulando imagens que ele gravou ou imagens de arquivo, né? E ele utiliza essa tecnologia de utilizar uma manipulação eletrônica da imagem, mas ainda não digital, né? Então, eu vou passar um pouco pra frente. Aí ele pega e começa a mostrar essa mulher que é uma artista que trabalha com ele muito e ela é uma performer e ela fala que ela é a primeira tocadora de cello. Só que como ela toca o cello? Ele pega, põe um cara tocando o cello e ela tem uns monitores nos peitos, assim, e ela toca pedaços de vídeo do cara tocando o cello, né? Então, a viagem... Está vendo? Ela tem um monitor e ela vai fazendo vários cellos. Uma pessoa, cello... O que esse cara estava querendo dizer, né? Na verdade, esses caras estavam querendo... Deixa eu desligar. Estavam querendo, na verdade, falar que o mais importante era a performance, né? E que o artista fazia uma performance, em primeiro lugar. E começar a brincar com essa coisa de tocar pedaços de vídeo, né? Então, quando ela está fingindo que ela está tocando um cello, na verdade, ela está dando um play num vídeo de uma gravação do cello, né? Então, não vou me estender muito nisso, porque senão a gente... Tem, por exemplo, no meio, você entra uma propaganda da Pepsi Cola japonesa. E aí continua, né? Então, é bem essa coisa de uma edição, de um material de arquivo e tal. Eu só preparei um negocinho para eu me organizar aqui. Juro que eu não vou ficar falando de tudo. Você falou da propaganda da Pepsi Cola japonesa. Eu lembrei de um cara. Sabe um cara chamado O Neotricks Point Never? Ele é de música eletrônica. O que ele faz é o... Ele pega propagandas antigas, tipo propaganda de eletrodoméstico da Suécia, dos anos 70, da televisão, e ele desconstrói isso. Tanto o áudio quanto o vídeo, ele estica e corta em milhares de pedaços para, a partir disso, fazer uma nova música e um novo clipe. Legal. É super legal. É engraçado que eu falei com o Espeto antes da gente vir para cá, né? Ele falou que ele ia falar de glitch, né? Até por isso que eu dei uma organizada um pouco desse jeito, porque eu falei, pô, Espeto, acho que tem tudo a ver a gente falar... Onde é que começa a música eletrônica, né? É... A música, não... O eletrônica na música. Mas com a música concreta, é música eletrônica alemã, Stockhausen, né? Então, assim, o que era essa corrente francesa da música concreta? É o gravar... Para vocês entenderem, não existia gravador, tá? No pós-guerra, o gravador começa a ser utilizado pela primeira vez. Gravação em fita. Esses caras começam a fazer o quê? Gravar sons e fazer loops. Loop mesmo. Cortar a fita, emendar a fita e ficar repetindo, né? Isso tem mais a ver com o que eu vou falar agora, que é um trabalho mais de edição. Os alemães foram para o caminho mais próximo do que o Espeto vai falar, do glitch, né? Que é o desenvolvimento de timbres eletrônicos, né? E aí, a evolução disso vai para... Toda essa coisa do octofônico, né? Da perda de uma audição única de uma obra, né? Cada um ouve uma coisa diferente. E aí, falar do Nanjoon Pai, que dá vídeo arte, que para mim é uma referência super importante para o que eu vou mostrar para vocês. O DJ, né? Que nos anos 70, na verdade, final dos 70 com a Disco, começa a fazer os primeiros remixes, né? E aí a indústria fonográfica começa a prestar atenção no DJ, exatamente por isso, né? Porque os caras conseguiam, só cortando a música, fazer uma versão que começa a vender mais do que a versão original. Aí os caras falam, opa, esse cara que edita também é um artista, né? Então, por isso que é importante falar disso. E, lógico, o sampler que se populariza aí no hip-hop, tá? Aí eu... Vou falar de um trabalho que eu fiz, já faz um tempo, que eu dirigi junto com o Lucas Bambosi, chamava Outro Silverinus Remix. Esse trabalho foi um remix audiovisual do poema Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Então, assim, comecei a pensar como é que eu faço um remix de um poema, né? Como é que eu faço uma interpretação livre disso usando essa estética do remix? Eu não sei se todo mundo conhece esse poema, o original, mas vale muito a pena ler, porque é muito, muito legal. É um alto de Natal, como se fosse a história de Jesus na pele de um imigrante nordestino, né? Então, tem muito essa questão da terra, né? De plantar na terra. E eu falei, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu sou urbano, o meu imigrante é outro, né? E aí, assim, vou mostrar para vocês um videozinho. Assim, gente, é um trabalho muito experimental, tá? Não é um trabalho que pretende estar na MTV, por exemplo. Acho que é muito mais um desenvolvimento de uma linguagem que eu estou tentando aqui do que tentar um acabamento mais industrial, né? Então, o que eu fiz? Eu, na verdade, produzi alguns samplers audiovisual de vídeo, né? E aí, eu, na verdade, fiz uma música, eu não, o Ibolex, né? Nós, coletivamente. A gente fez uma música a partir desses trechos de vídeo que foram produzidos por mim, mas que também foram coletados tanto na internet quanto com pessoas. Vai ter aqui a imagem da avó do Érico Teobaldo, que é o nosso produtor, por exemplo. Tá? Então, só... A gente vai dar para ver. Isso aí é uma... Não sei se vocês conseguem enxergar. Então, a ideia era criar uma base sonora a partir da manipulação que eu estudasse no vídeo. Enxada, raspando no asfalto, né? Que, para mim, tinha muito a ver com essa dificuldade em plantar, né? Pode aumentar o som, por favor? E aí, vai. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então a ideia É um pouco criar Tem instrumentos Instrumentos não, mas tem uma base Musical Mas basicamente utilizar o som dos carros Como um elemento sonoro E Esse foi o caminho um pouco desse trabalho Do Silverinos A gente tinha uma apresentação onde a gente tinha duas telas Isso foi feito no CCBB Aqui de São Paulo Uma tela com esses clipes sendo manipulados ao vivo E outra de baixo Que era como se fosse um rio Que era um elemento muito forte Nesse trabalho Então Um pouco essa ideia de uma paisagem sonoro-visual Então o que eu estou falando para vocês Essa ideia de apropriação De como é que eu me aproprio de pedaços de outras pessoas E me acho autor E aí para Para fechar Falar desse projeto Que foi o último que a gente fez Que chama Caixa Prego O Caixa Prego Partia de uma frase Na verdade Do John Cage Que ele falava o seguinte Ele falava Para mim A vida se resume A continuar se emocionando Toda vez que você vê uma garrafa de Coca-Cola O que ele está querendo dizer com isso Ele está falando assim Apesar do pop Apesar Do que a gente Você vai viajar lá para a Tailândia E aí você vê a mesma garrafa de Coca-Cola Ou ouve a mesma Lady Gaga Então o que ele está falando assim Apesar disso A gente tem que continuar enxergando as diferenças Então essa ideia de um eterno turista E aí a proposta do Caixa Prego A gente pôs também nas redes sociais E por e-mail Para os amigos E Facebook, etc Pedindo para as pessoas Imagens da melhor viagem da sua vida Que podia ser fotos ou vídeos E a partir desse material A gente foi construindo bases Que se utilizavam de trechos de videoclipes Ou de outras coisas variadas E mixando esse material Que os colaboradores nos enviavam Isso foi apresentado em vários lugares Na Europa E depois a gente fez uma tour Agora na Mostra de Artes do Sesc Em 14 cidades do interior Onde a gente incorporava Em cada cidade que a gente ia Imagens dessa própria cidade Só para mostrar um exemplo Talvez vocês já conhecem Isso aqui é o brinco Que é o nosso hit parade Isso aqui é um trabalho Que eu fiz utilizando A Elis e o Vinícius de Moraes Então eu tento Encontrar alguma conexão Entre duas coisas Onde talvez não exista conexão nenhuma Vocês vão ver que Já vai chegar Peraí Tem uma intro um pouco comprida Isso aí é um dos pioneiros Do Krautrock Tem um desses caras alemães E aí entra O clipe da primeira banda De Gangsta Rap No N.W.A Que não tem nada a ver Com o Vai Vai Da Elis Mas Que a gente achou Que tinha a ver Então Basicamente é isso De compor uma coisa A partir desses pedaços Tem umas coisas mais Assim Cabeça aqui para falar Só para finalizar Além disso A gente foi fazendo Então esse trabalho Também com o material Do que as pessoas Iam enviando para a gente Então isso aqui Por exemplo Foi um material De uma festa Em São Luís do Paraitinga Que a gente Fez um remix Desse material Vou só pôr um pedacinho Só mostrar as possibilidades E aqueles homens De bom senso Que diziam Eu vou me embora daqui Para não brigar mais Horácio Mas dizia Embora por quê? Ou com a vida Da com o que o Horácio Que era bem coletivo Ou a coisa foi isso Vocês estão ouvindo? Eu vou te dar um pedaço Eu vou te dar um pedaço Eu vou te dar um pedaço Música 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 Só pra finalizar aqui, tem um Samper, vocês devem reconhecer isso, é Information Society, né? Então a ideia é exatamente essa composição de algo que pega coisas de todos os lugares, né? Acho que é isso. Bom, continuando, o Fernando deu um início aí pra uma coisa, ficou falando dos alemães, né? Que aconteceu com a escola alemã da música, né? A música alemã foi pro lado da eletrônica Kraftwerk, que depois também influenciou grande parte da eletrônica de pista de dança. Influenciou também o pessoal de eletroacústica, né? Que eu acho que é a base do pessoal do glitch, voltando àquela coisa da cultura da música glitch e tal. E o que é interessante é como a identidade das duas coisas se misturou tão forte, a identidade do som e do vídeo se misturou de uma maneira tão forte nesse estilo musical. E aí uma coisa que é engraçada é, por exemplo, esse exemplo que eu vou mostrar, que é o Alvanoto. O Alvanoto tem uma viagem dele que ele mistura a interface de manipulação sonora dele, é base da imagem visual dele, do, vamos dizer, do videocenário dele. E aquilo também fomenta o videoclipe dele, então tudo é a mesma coisa. O videoclipe é a música, a música é o vídeo, que é de novo o videoclipe, então vira uma coisa só. E ele faz questão, né, de, nas performances dele, mostrar a interface que ele usa pra manipulação audiovisual. Esse aqui é um... Aqui... Oi, é... Oi, alô, alô. O áudio... Pode aumentar. Pode aumentar no máximo. Vai parecer defeito, mas a música é assim, tá? Então, ali, ó. Aqui, isso aqui é a interface do cara, que foi feita num... Bom, esqueci o nome do software que é feito. Não é no Quartz? Quartz Composer? Aquele software canadense, é... Totei pra PC esse software. Esqueci o nome agora. É o mesmo software que o Amontobin usa, eu não lembro o nome do software agora. A empresa chama Generative, eu não lembro. Generative, é isso aí. Eu não lembro o nome daí. É, Generative.ca Canadá, né? Não, não, não. É um outro software de visualização e de geração de som, enfim. E aí, ele usa a interface dele, tem uma hora que é a interface e tem hora que ele dá zoom na interface e aí é o clipe. É o vídeo-cenário e já é o clipe dele. Então, ele fica entrando e saindo do sistema dele e isso é o visual dele todo, né? Então, é muito interessante que você, a identidade dele permanece, aquela coisa, né? É, do artista ter controle da imagem dele. Ele tem controle pleno, porque ele permanece durante todo o processo dele de criação, de execução, né? De visualização do que que é ele. E é totalmente, essa coisa, a cultura glitch. Já que vocês entraram nesses pormenores de criação musical, assim, que é interessante, durante a produção desse show que eu faço na cultura, que chama Reis da Rua, a gente propôs para os moleques novinhos lá, que estavam numa oficina de DJ, a misturarem música clássica com a referência de funk e de música eletrônica que eles tinham. Então, sei lá, quinta de Beethoven, Bach e tal, deu para os meninos e depois eles trouxeram o material para a gente. Incrivelmente editado e compuseram uma outra sinfonia. E a gente usou as imagens do programa para fazer uma espécie de abertura, um promo do programa. Acho que tem a ver com o que vocês estavam falando. Levanta a mão para o alto! Este é novo, baby! O que é isso? O que é isso? Levanta a mão para o alto Me lembrou em bolex aqui O processo de criatividade Só comentar um negócio que o Espeto falou E que a gente até conversou ontem Tem um Cara no Brasil, Caio Fazolim E ele está fazendo um audiovisual Parecido com isso Com software generativo E ele me contando como ele fez esse trabalho É muito louco Porque o software reage bem aos graves E aos agudos Mas não aos médios Então o que acontece? A estética sonora muda Em função dessa necessidade Então Se começa a fazer uma música eletrônica Que não tem médios Isso vira um estilo E as pessoas começam a copiar isso Só que elas não sabem por que Que não tem médio Que é porque isso é usado Para reagir com software de imagem Então Eu acho muito interessante Como Tanto nessa estética do remix Quanto nessa outra O caminho do Do glitch A própria música vai se alterando E eu acho que isso que é interessante Hoje em dia Nessa ligação da música e imagem Que as duas coisas Você vê O que você mostrou É um programa de TV Mas será que isso aí Não é uma música? A gente pode questionar isso Pois é Então Eu vou mostrar mais um vídeo Só voltando no outro ponto Lá que era É quando o videoclipe Ele é muito mais É um videoclipe que eu considero Mais inteligente Que ele é ligado Ele faz citações Referências cinematográficas E diretores Esse cara É o Mark Gomes Delmoral Eu vou passar um clipe dele Que é mais pop Que tem Tem menos citações Mas o que eu acho Que é interessante E é Foi um clipe que ele fez Por... É... Sister... Não... Sister Sister Aquela banda meio... Sister 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 É isso aí Sister Sister E ele é um clipe Ele é muito louco Porque ele mistura Várias linguagens Mistura coisa De VJ tradicional É... Cortes rápidos Que lembram uma coisa Meio Peter Green Coisa meio... É... Como se fala Simétrica Né? Planos simétricos E simbologias Que lembram coisas do... Do Bunhoel Né? Como quando o cara Abre a perna de franga A mulher abre a perna É uma coisa Super Bunhoel Ele é todo louco Os cortes São muito sugestivos Então isso é um tipo De coisa que eu acho Muito interessante E esse cara É um cara Que ele é tipo Underground Só que a linguagem Que ele desenvolveu É tão interessante Que ele despertou Outros interesses No meio do caminho É um cara Oh, oh When I listen to the lights To keep me in love Oh, oh You know the tension I can feel it With the fingers in my mind Oh, oh 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 Cara, a gente tem mais Cinco minutos Esses cinco minutos Eu queria saber Se alguém que esteve nos assistindo Vocês têm algo a levantar Se querem fazer uma pergunta Para o outro Só um do centro Eu tenho uma pergunta Para vocês O que vocês acham Nesse negócio Da imagem do artista Aqueles artistas Que fazem da força deles O anonimato Como por exemplo O The Residence Que desde os anos 70 Ninguém sabe quem são eles Que ficam naquele negócio Ninguém sabe quem são eles E eles continuam criando a arte deles E a coisa que mais chama a atenção Na arte deles É o anonimato Olha, eu acho que depende Do propósito do artista Entendeu? E do propósito E o que você quer atingir Acho que tudo é válido De repente o cara tem Usar esse como O marketing dele Ser o anti Isso é super legal Entendeu? Às vezes Tem artista Que até segue Um caminho desse E se dá mal Porque o cara Acaba sendo hermético Porque ao mesmo tempo Que você é fechado Você tem que ser Você tem que Publicitar Aquilo Entendeu? Você tem que dizer Para todo mundo Que você Não existe É uma É uma É uma É uma antítese Né? É um paradoxo Mas é uma coisa Que é necessária Entendeu? Assim Você fala assim Ah, eu sou um cara Que eu não faço Nada para cigarro E você tem que ter um porquê Você tem que explicar um porquê Você tem que Falar por que Que você está fazendo aquilo Se você só der um motivo Ah, não faço Não faz E foda-se Entendeu? Tem que ter um Tudo tem que ter uma razão Acho que mais do que Essa discussão Se é anônima Ou se não é É Qual é o motivo Para fazer aquilo Qual que é a ideologia Que está por trás Acho que hoje em dia Num mundo muito pop Às vezes As pessoas Esquecem Qual que é O que é uma ideologia O que tem Qual que é o significado Minim Que está por trás daquilo Mas isso é muito necessário Vamos dizer É quase que obrigatório Quando você produz arte Você tem um sentido Você tem uma razão Porque senão Você está formando couve Formando alface Entendeu? A gente não está É Produzindo coisas Para objetos inanimados Ou Para pessoas Para coisas que não tem cérebro Não A gente tem que produzir alguma coisa Que daqui a 40 A 50 anos Forneça um significado Né? Nem tudo que você faz É para a geração Que você vive Eu digo que assim Se você quer investir no futuro Então invista naqueles Que ainda vão formar Aqueles que vão ser formados Entendeu? Você tem que pensar Duas, três Gerações De audiência De público Na frente Não Não ficar pensando Só exatamente No que está fazendo Agora Porque o agora é fácil O agora eu já sei Como que faz Como artista Eu posso falar isso Engraçado o que você fala Do The Residents Que eles são Na verdade Um marco Nessa mudança Da relação Da música Com a imagem Então são os caras Que começaram A ir para festivais De cinema E apresentarem Esse trabalho Como se fosse um filme E as pessoas começaram A ver aquilo E aí elas não sabiam Mais se aquilo Porque o The Residents Eles nunca se apresentavam Ao vivo Era um videoclipe Sempre que você tinha E o próprio videoclipe Começa a virar Algo que não pode ser Traduzido para o ao vivo Como é que você toca Ao vivo Se você é um produto Mediático Então você não tem Performance ao vivo Nenhuma Você tem Desde o anonimato Até coisas Do tipo Gorilas Que eu acho Que é um exemplo Muito legal De pensar também Quem é o Gorilas Você até pode saber Quem são os músicos Quem está tocando Mas se no próximo disco Mudar A tua relação É com a imagem O Gorilas Tem aquele personagem Os personagens Que são muito legais Mas a tua relação Não é diretamente Com o humano Que está lá atrás Tocando Às vezes pode ser Que nem tenha humano nenhum Que seja tudo Uma programação E os caras estão fingindo Que foram eles Eu acho que Na lógica Da internet Na cybercultura Essa questão Do anonimato É uma questão Cada vez mais Explorada Exatamente por isso Porque você se relaciona Não com o objeto real Mas com a imagem dele Só mais uma Queria saber O que vocês Obrigado pelo tempo O que vocês acham Que vem aí Em relação a Vídeos Clipes Ou filmes interativos Que o usuário Não assiste Apenas passivamente Mas ele pode modificar Por exemplo O final do clipe Ou o meio da história Clipes interativos Mesmo Eu tenho Vários amigos Que trabalham Com programação E tecnologia E a gente vem discutindo Que desde que eu me interessei Por isso também A gente começou a coletar coisas E o que a gente critica muito É aquele videoclipe Videogame Que você vê jogando E você não aprecia E o que a gente tem curtido muito E visto uma tendência legal São aqueles videoclipes Justamente que Por favor Chris Milk A Cratefire Que você conecta Com alguma parte Do seu sistema Alguma coisa Sei lá Conecta com o seu Facebook Ou com alguma coisa Que analisa você Ou algo que você tem feito E ele te dá uma história Você curte aquilo Como realmente Um espectador daquilo Você modifica aquilo Você pode compartilhar aquilo Como algo feito Para você Tem a sua cara Mas continua sendo Uma experiência Onde você curte ela Eu acho que é um Caminho bem legal Que a gente tem buscado Fazer como experiência Mas uma discussão Que a gente tem muito Louca com o Móveis Meio estranha É de que Os últimos papos A gente tem tido De que A gente faz Tem feito experiências Para lançar músicas E aí ultimamente A gente está querendo Fazer experiência Para criar a música Acho que se misturar Com a galera Transforma A ideia de que Eu vou fazer uma turnê Eu vou gravar um disco E depois fazer uma turnê Pode ser modificada Se eu fizer a turnê E depois gravar o disco Porque a música Vai se modificar De acordo com o que A gente tem relacionamento Com as pessoas Tem várias coisas Nesse sentido A Tia mesmo Fez uma Com uma música Só com frases Que a galera Mandou no Twitter Isso aí Vai acontecer muito Eu acho Mas acho que Uma coisa que vai Pirar total É quando a gente Tiver interface 3D Assim De É quando a gente 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 Vai acontecer É quando a gente É quando a gente Obrigado. 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 Obrigado.